Música A lua e o mar, 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 a lua vai querer me seguir, vai querer me guiar, pra bem longe daqui, me levar, deixa a noite cair, deixa o sol levantar, deixa o rio correr, para o mar. Se cair no ar, a lua e o mar, 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 Música Deixa a noite cair, deixa o tom levantar, deixa o rio correr para o mar Música 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 Música